Oi, aluno do Colégio Poli10, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para apresentar a equipe que vai acompanhar você na sua jornada acadêmica. Professor Nelson. Meu nome é Nelson Júlio, sou coordenador pedagógico da sua escola e professor de Sociologia. Bem-vindos à nossa escola. Eu sou a Vitora Ludmilla, responsável por te ajudar a acompanhar a sua jornada, juntamente com a equipe pedagógica, que é composta pela Vitora Sema, que vou estar aqui à disposição de vocês durante esse ano de 2023. E Débora, meu nome é Débora, vai ser um prazer acompanhar vocês também, sou tutora. Eu sou professora Sábia, professora de linguagens, vamos ter gramática, literatura e redação. Eu sou o professor Renato Augusto, professor de geografia, sejam todos bem-vindos. Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu sou o professor Márcio Henrique, professor de física, colégio PoliBegs. Vem. Amém. Então, essa é a sua equipe, tá? Você se sinta em casa, você está aqui, você está sendo acolhido. Durante esse período que você estiver com a gente, não tenha medo de falar quantas vezes você precisar. Você ainda vai ter algumas etapas, né? Você vai ter ainda a sua orientação, aprender como você ter acesso à sua plataforma, aula ao vivo com os professores, toda terça-feira, as tutoras, lindas tutoras, é que vai estar aqui para te ajudar, né? Que está no trabalho, tirar dúvidas sobre as suas atividades. Então, você não está sozinho. E, embora a gente esteja à distância, nós estamos aqui muito pertinho de você, tá bom? Conte com a gente, nós somos a sua equipe pedagógica.